E aí pessoal, começando mais um vídeo de hoje, vamos pra Praia Brava Praia Brava Norte, vamos lá É pra que garotão? Esse aqui, essa primeira coisa aqui Vamos lá, pra Praia Brava Aqui a Praia de Cabeçuda tem aqui também Então agora vamos hoje pra Praia Brava Eita, o que foi isso? Tem que se ligar, pegar no cat, já era É pessoal, aqui é Vamos embora Pra Praia Brava, aqui é um lugar Vocês vão ver aqui, vamos entrar dentro de uma floresta Pra ir pra Praia Brava, aqui Norte O Lado Norte, tem um Lado Norte e tem um Lado Sul Por quê? O Lado Norte fica no lado aqui da Praia de Cabeçuda, perto E o Lado Sul, fica entre Balneário Camboriú e Itajaí Vamos lá Aqui ó Vamos meu amigo, vamos Agora abriu a porta bem Vamos agora pra Praia Brava aqui O Lado Norte da Praia Brava Vamos aqui devagar, que aqui é meio perigoso de carro Que só dá, poxa Não adianta até ele atrapassar o carro aqui, tá? Vamos ver o que esse cara vai andar aí O que ele tá andando Subiu uma ladeira dessa Dá espaço pra ele Olha a ladeira aqui A extensão aqui é de 300 metros Vamos lá, olha aqui Curta aí a natureza Vamos pra Praia Brava Disse pra vocês que a gente sempre Ia fazer um vídeo na Praia Brava Eu já fiz vídeo na Praia Brava Mas agora vai ser um vídeo mais Uma imagem melhor Vamos devagarzinho aqui Que aqui é perigoso Olha Não Andando a marcha certa aqui Que aqui é um lugar mais Olha aí, ó Por dentro da floresta aqui, ó Essa floresta aqui já é A floresta da Da Esqueci o nome Da Atalaia Outro fica criticando O cara se esquece O cara não é um HD não, meu amigo Vamos lá, simbora Vamos descer aqui, ó Desce devagarzinho Que aqui é um canto que só cabe dois carrapuços Vou fazer vídeo pra vocês Eu digo pra vocês Eu digo pra vocês aqui, ó Pra quem vem de cá Ó, 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 ó Pra que isso? Pra que isso, ó Não, não Vai do teu jeito Ele tá errado Andando essa carreira toda ali Tá vendo esse cristo ali de pé Que aqui não tem Aqui não tem lugar de ciclovia Aqui tem lugar pra dois carros E muito mal Dois carros E aqui, pessoal Aqui é perigoso pra andar de bicicleta Ó, 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 ó Aí devagar Porque senão você quebra o carro aqui, tá? Aqui é muito Difícil De caber dois carros Bem dizer E bicicleta, né? Por ciclista ou pedestre Porque É perigoso O perigoso que eu falo Que é a pista pequena Aqui, ó A largura dela, vê? E não tá em boa condição, não Ó, outro buraco aí Sempre No seu limite Vamos chegar aí Mas vale a pena você vir aqui, tá? Olha aí Se eu viesse No meio de fevereiro Poxa, isso aqui tava cheio de carro Agora não No meio de março agora Acabou o verão, bem dizer, né? E eu tô mostrando pra vocês Olha aqui, ó Vai devagar, motorista Para um pouquinho aqui Não, aí não, motorista Vou descer aqui Tá bom Dá uma paradinha aí Tranca os carros Lá com o carro aí E eu vou Nem vou desligar o vídeo aqui Pra A câmera aqui Pra vocês verem Mas eu vou lá embaixo também, ó Até um lugar muito bonito também Aqui estamos no lado norte Da Praia Brava E Dizem que a galera pegou fogo, né? O clube da galera, né? Que tem aqui Pegou fogo Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Todo lugar que Que tem praia Aqui em Santa Aqui em Itajaí Tem essa praia aqui Explicando tudo aqui, ó Aí tem aqui, ó Canto do Mocego Mas tá bem apagado, né? Canto do Mocego Aqui tem português E inglês Aqui, ó Canto do Mocego Vamos lá Vamos olhar Canto do Mocego E aí, Tamara Valeu Manda o outro sair dali do carro Porque não pode ficar aí, não E aí, lá Dá uma orientação aí Ei Desliga aí E sai daí Não fica assim, não Fecha e trava Aqui, pessoal Vamos mostrar pra você aqui, ó Marisco Tem essa passarada de madeira aqui, né? É Ah, ali Sim, pessoal Ali é bom niário Camboriú, ó Aquela parte ali É bom niário, ó Vou botar o zoom pra vocês verem, ó Já é bom niário Já é bom niário, ali, ó Tem um cruzeiro lá em balneário Tá vendo? Ali já é o balneário Camboriú Olha as torres gêmeas de balneário O prédio maior da América Latina aqui, ó Tem aqui aquelas duas Aquelas duas torres Ih, tá dando errado aqui o zoom, tá? Tá? Vamos olhar aqui, ó Se desse pra entrar Nenhuma praia que tem aqui, ó Recanto do Mocego Aí ia ser legal Mas agora não dá Porque a marizinha tá Olha aqui, ó Epa Eu não vou chegar aí, não Olha as pedras como é que tá Tá trincada as pedras aqui, ó Tô mostrando pra vocês Olha aí Vale a pena vir aqui Olha aí, ó Praia Brava Norte aqui É o lado norte O lado sul É lá onde tem aqueles Apartamentos ali Aqueles prédios ali É o lado sul Mas eu vou até a metade da Da... Agora até gaguejei, né Do lado sul Eu vou lá no lado sul também Vamos lá Vamos descer aqui Gaguejei aí, pessoal Porque é muito de formação Vamos embora Ih, rapaz O mar avançou muito aqui Não confio Aqui tem uma... Uma trilha, ó Aqui tem uma trilha Eu não vou subir porque... Olha, tem até uma corda aqui pra subir, ó Aqui tem trilha, tá vendo, ó Se eu der pra subir aqui um pouquinho Deixa eu ver Vou tentar aqui Mas não vou Olha Tamar ali, ó E pra descer Pra subir todo mundo Ó, aqui é uma trilha que tem aqui, ó Na praia Brava Aqui no lado norte Uma trilha Só que eu não vou até lá em cima, não, pessoal Lá em cima é muito bonito, hein Uma trilha Só que eu não vou, não Até lá, não Olha aqui, ó Ali tá a Tamara E eu me ferrei Como é que eu vou descer agora? Olha aí, o pessoal tá chegando aqui, ó Ó, o lugar é bonito, hein Aqui, ó Lá no fundo é Balneário Camboriú Aqui já é o município que tá já aí Aqui já é a Praia Brava O lado norte E eu vou depois ao lado sul Pra mostrar Pra vocês Vou entregar a minha amiga aqui Minha companheira Não pega no lado da câmera, não Pra não ficar Mas pode deixar Sai de meio Qualquer coisa que eu embolar Eu caio de frente Não, não Pode deixar É, pessoal Tô segurando aqui, ó Arriscando a minha vida aqui, ó Porque o lugar é alto Peraí, peraí Que deu um nó Ó Segurando aqui, ó Quem quiser fazer uma trilha aqui, ó Na Praia Brava aqui lá do norte Pode vir fazer, ó Aqui, ó Tem uma corda Oi? Caiu uma pedra Pessoal, esse lado aqui é perigoso Mas eu vou entrar aqui Fica aí, fica aí, fica aí Não venha, não Ó Essa rocha tá toda trincada Tá vendo? Fica lá Não vem, não Toda trincada essa rocha aqui, ó Eu não Eu não era pra estar aqui, ó Fazer filmagem Mas eu vim fazer filmagem, ó Área de risco, tá vendo? Fazer filmagem pra vocês Aqui eu não posso ficar Mas eu tô vindo Tudo trincada a rocha E eu vou sair daqui, ó Caiu essa pedra aqui, ó Caiu É na Praia Brava aqui em Itajaí Ó Quem vier pra cá Cuidado, pessoal Tá tudo trincada aqui as pedras Caiu essa pedra aqui Eu acho que tem uns 300 quilos Essa pedra aqui, tá? Fazendo filmagem pra vocês Esse lado aqui é o lado norte Da Praia Brava Aqui em Itajaí Venha conhecer Um lugar espetacular Só que Tem um recanto com o mocego Eu não posso ir lá, não Porque a maré tá cheia, pessoal E é perigo Vou mostrar pra vocês Até ali, ó Onde é que vai É um lugar bem espetacular Mas só que eu não posso ir Porque só pode ir lá Quando a maré tá baixa Vai aqui, ó Mostrando pra vocês A imagem agora tá Bem legal Eu tenho vídeo daqui Mas a imagem não tava bem legal, não Mas agora vai ficar Sensacional Olha aqui, ó Aqui tem um A Praia Recanto do Mocego Aqui, ó Mas só dá pra passar Quando a maré TV é baixa Aí Eu não sei nadar E nem vou, né Eu também não vou pegar por cima das pedras Mas também é um lugar bonito Mas um dia eu vou lá Vou mostrar pra vocês E tem um transatlântico Lá em Balneário Camboriú, ó Pra você ver Balneário Camboriú E Itajaí Fica pegado uma com a outra Olha lá Um transatlântico lá, ó Ó Ó Tá vendo, ó Tá lá em Balneário, ó E aqui Balneário lá no fundo, lá, ó E aqui é a Praia Brava Itajaí, Santa Catarina Balneário lá no fundinho, lá E tem lá naquele morro, lá Aqui, ó Esse morro aqui, ó Lá também os pessoal pulam de parapente Vamos embora Olha aqui, pessoal Isso aqui é perigoso, tá Eu tô mostrando pra vocês aqui Mas Quem é de Itajaí ou turista Não venha pra cá, pessoal Isso tá aqui já isolado pela defesa civil Eu tô vindo aqui de Enxerido Pra mostrar pra vocês Mas aqui é perigoso Perigoso que o modo que eu falo pra vocês Dessa rocha tá tudo trincada E caiu, ó Tá vendo? Eu deixei a Tamara lá no fundo Porque qualquer coisa Acontece comigo Com ela não Deus o livre Olha aqui, ó Olha aqui, ó Área perigosa De rocha Tá tudo solta Aí rocha aqui, tudo solta Ó, já caiu uma rocha aqui Que eu já mostrei pra vocês Uma rocha dessa pegar no ser humano Já era E eu tô mostrando pra vocês E eu tô mostrando pra vocês aqui Um lugar espetacular Aqui, ó Quem quiser vir curtir a praia Venha curtir Mas Não venha pra esse lado aqui, não Aqui tem uma trilha Que eu já mostrei pra vocês Tem uma trilha E aqui é uma área de risco A defesa civil já botou as pracas ali, ó Área de risco O maior dessas rochas que estão soltas E aqui eu mostrando pra você Aqui, ó Esse lugar aqui pra tomar banho é perigoso Por quê? Ele é profundo E a maré As ondas Ela pode te puxar lá pra dentro do mar Vamos Aqui, ó Um lugar espetacular Mostrando pra vocês O lado norte da Praia Brava Depois eu vou lá mostrar o lado sul da Praia Brava pra vocês A metade da praia, né Porque essa praia tem Ela é grande demais A extensão dessa praia é muito Muito grande E Aqui pra vocês Vamos sair daqui Já vou passando aqui até por fora Pra ver que tá tudo isolado aqui, ó Olha As rochas aí, ó Eu vou depois pro recanto do mocego Que tem ali a praia Mas não hoje Vou tirar um dia quando a maré tiver baixa Não sei quanto vai ser isso Mas eu vou fazer a filmagem pra você da praia É um lugar maravilhoso Outra praia que tem aqui Ao lado dessa rocha aqui, ó Por dentro aqui, ó Só dá pra ir lá quando a maré tiver baixa Ou senão pela cabeçuda Mas só que pela cabeçuda não dá mais Porque a marinha Proibiu Subir o caminho que tem lá Pra sair lá no farol da cabeçuda Aí não dá mais Mas no primeiro Quando era aberto Podia ir lá Mas não dá mais Vamos lá Mostrando pra vocês um vídeo aqui Do litoral aqui de Santa Catarina A cidade de Itajaí A Praia Brava O lado norte da Praia Brava O mar tá ferói hoje Tá brabo O mar hoje tá com Meio brabão mesmo O mar tá com as ondas altas E fazendo vídeo pra vocês Aqui, ó Vamos passar aqui Olha aqui, ó Aqui tem uma trilha Quem quiser Subir lá pra cima Tem a corda aqui, ó Subir nessa corda Subir pela metade E eu mostrei pra vocês Aqui tem aqui, ó Essa passarela era de madeira Olha lá o transatlântico lá embaixo Lá em Balneário Camboriú E aqui estamos No lado de Itajaí Mostrando a Praia Brava O lado norte da Praia Brava Mas é isso aí Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí Se inscreva, deixe seu like Essa é a Praia Brava Daqui de Itajaí E a trilha que eu mostrei pra vocês, pessoal Ela fica ali, ó Tem uma trilha Você sobe uma rocha ali Tem uma corda Fica ali a corda Você sobe até lá em cima Dá pra ver Balneário completo ali Itajaí ali, ó Lá de cima mesmo Mas pra quem vem pra cá Cuidado Não se arrisque muito não Tem uma Uma rocha ali Que tá toda trincada As pedras lá E pode cair em cima de vocês Já tá A Defesa Civil já Insolou Os lugares ali Só vai quem quer, né Quem quiser arriscar Eu mais arrisquei Se acontecesse alguma coisa comigo Era eu mesmo Porque Eu mais arrisquei lá Pra fazer os vídeos É isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixa o seu like Diretamente da Praia Brava Lá do Norte Edson Carneiro Itajaí Um lugar espetacular E é isso aí Vamos lá no lado sul agora Fazer outro vídeo lá O segundo vídeo Tamo junto e misturado E aí Tchau 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 Tchau